Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de pão de queijo vegano super fácil de fazer e que é sucesso garantido com todo mundo. Eu vou começar adicionando o polvilho em uma tigela. Em seguida eu vou juntar a batata cozida e a cenoura cozida amassados com um garfo. Depois eu adiciono o azeite, a água e o sal e misturo bem até que a massa fique bem lisa e homogênea. Com as mãos untadas em azeite eu vou fazer bolinhas de tamanho médio e pequeno e vou levar pro congelador por pelo menos uma hora. É importante congelar os pães de queijo antes de assar pra que eles não liberem muito óleo da massa antes que se forme a casquinha. Então congelar eles vai ajudar nesse processo. Depois é só colocar os pãezinhos em uma forma untada dando espaço entre eles e levar pra assar em forno médio pré-aquecido por 30 a 40 minutos ou até que eles fiquem bem dourados. Então tá gente, essa foi a receita da semana. Eu espero realmente de coração que vocês tenham gostado. Mas mais do que isso, eu espero que vocês tenham se sentido motivados a irem pra cozinha fazer essa receita que é super simples e eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau.